Jão Holy Moly Glowlis Deixa eu ver quem foi, rapidinho Tá carregando Valeu QLLKB9TOC9Q Pelo follow Cheio dos Cara estranho me seguindo Quanto tempo esse Cerco irá durar? É difícil dizer, cada dia é uma luta Pela sobrevivência, a cidade está cheia de Francos atiradores, quase todas as noites Há um bombardeio Os telefones não estão funcionando Há uma escassez em alimento e medicamento E muitas pessoas estão desabrigadas Bruno e Marco sempre foram Os bons amigos, por isso Quando a guerra começou Eles decidiram ficar juntos Eles começaram Pavilê Enquanto procuravam por suprimentos Ele era um ídolo do time de futebol De Pogoren Agora Ele é apenas outra vítima Desabrigada da guerra Então eles se uniram Esperando por um tempo melhor Legal Tá O que eu tenho que fazer? Tipo Eu consigo jogar com todos 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 Estreia. O jogador, o perito, levemente doente, levemente doente. Vamos ajudar o cara aqui, velho. Estou com muita dor de cabeça. Então vai deitar, velho. Está bloqueada essa passagem. Pega tudo. Não, tu fica aí. Não dá. Não dá. O cara está ainda lá no Droles, velho. Não sei qual é o objetivo do jogo, mas vamos descobrir, pô. Eu acho que de tarde é muito cabreiro. Acho que eles se refugiaram aqui, tá ligado? Vou pegar as coisas, vamos ver o que acontece. Ah, agora dá de abrir. Ah não, fica aqui. Tu vai desbloquear as paredes. Pavilê. Hum, funciona. Geladeira aqui, ó. Ele come? A noite. Tá. Levemente doente, tu vai dormir então. Vigiar. Vigiar. Vigiar, dormir. Tu vai vigiar. Tu vai coletar. Casa saqueada. Abrigo. Casa saqueada. Casa saqueada. Favela abandonada. Ah... Casa saqueada. O bairro foi recentemente saqueado por vários... Ah, tá. Hum. Hum. Vamos aqui. Mochila coletária. Fui sem nada, né? É isso. O que é isso? Componentes. Madeira. Isso aqui eu vou dar menos. Não vou pegar tanto componente. Tem ninguém? Deixa eu ver. Ó, não tem ninguém. Mas eu escuto barulho, tá ligado? Como se tivesse alguém. O que é isso? Açúcar. Água limpa. Não, açúcar tá bom já. Água é importante, né? Vem pra cá. Hum. Tem alguém ali? Tem alguém ali? Tem alguém ali. Tô sim. Tem alguém ali. Tem alguém ali? Tem alguém ali? Esca波. Afinal meias dela. Tem. Tem alguém ali? Henrique é uma Jane harmonia aqui? Esse Ooos! Não tem nada aqui. Não, não dá, velho. É errado. Só madeira. Não, não, esse dá muito barulho. Tchau, tchau.